A 20 anos, um legado nasceu nas terras do extremo sul da Bahia. A CAEMA, hoje CIP Mata Atlântica, foi forjada no calor da determinação com a missão de proteger e servir. A CIP Mata Atlântica foi criada através da Lei Estadual 9002, de 29 de janeiro de 2004, e inaugurada no dia 27 de agosto de 2004, para desenvolver o policiamento especializado na região do extremo sul da Bahia. Com base localizada no distrito de Posto da Mata, no município de Nova Viçosa, Bahia, tem como missão precípua o combate ao crime organizado, intervenção e gerenciamento de crises em presídios e cadeias públicas, além de fazer frente contra a criminalidade no extremo sul da Bahia. Para atender toda essa região e evitar a instalação de quadrilhas organizadas, a companhia dispõe de equipamentos bélicos e recursos materiais para poder exercer o seu papel com eficiência e eficácia. Dando suporte a dois batalhões de polícia militar, seis companhias independentes de polícia militar, dois pelotões, Polícia Rodoviária Estadual e Rondesp Extremo Sul e a CIPA de Porto Seguro. Sua área de atuação abrange 21 municípios localizados numa região de 31 mil quilômetros quadrados, com uma população aproximada de um milhão de pessoas. Tendo como limites geográficos a divisa com os estados de Minas Gerais, a oeste, ao norte o rio Jequidionha, a leste o Oceano Atlântico e ao sul o estado do Espírito Santo. Em uma reunião de comandantes na dinâmica cidade de Teixeira de Freitas, a ideia das companhias independentes especializadas ganhou vida. Não apenas como uma resposta, mas como uma inspiração que viria a se tornar um pilar no combate ao crime no estado da Bahia. A CIP Mata Atlântica não se limitou a ser uma força policial. Ela se tornou uma família, uma muralha contra o crime. Como o trágico assalto a banco em Itaê, os bravos homens da CIP Mata Atlântica lideraram com coragem e devoção o seu papel. Quando aqui cheguei, como tenente, tive a honra de compor essa placa comemorativa do primeiro ano de aniversário e aqui perdurar durante todos esses anos e ter a honra de comemorarmos o vigésimo ano na CIP Mata Atlântica. O desafio de comandar, eu tive um presente da parte de Deus. Eu estive aqui durante todos esses anos, podendo ser tenente, comandante de guarnição, ocupar funções administrativas, chegar a ser subcomandante na unidade, que a partir do ano de 2023 assumiu o comando. Agora, como comandante, comemoramos o primeiro aniversário da unidade numa data emblemática, que é o vigésimo ano, onde nós esperamos, com a mesma eficiência que os demais comandantes tiveram, a gente poder enfrentar não só os desafios da segurança pública, mas manter essa tropa excelente, motivada, aguerrida, com preparo cada vez mais técnico, psicológico e, principalmente, respeitando o cidadão. E não tem como não agradecer aos coronéis que tanto nos ajudaram durante essa gestão. A confiança do coronel Coutinho, que nos oportunizar a estar comandando a unidade, ao coronel Muniz, comandante do CPME, a qual essa unidade faz parte, comando forte, e que tem tanto nos ajudado nas decisões tomadas por esse comando, como apoiado a unidade nas suas ações. Nós temos que agradecer muito a Deus, não só por ter assumido o comando, mas a oportunidade de gerar algo novo. Aqui, na galeria dos comandantes, está o legado de todos que passaram. Coronel Braga, ao qual nos recebeu aqui no início, como fundador dessa unidade, trazendo uma doutrina de unidade de choque, e os demais comandantes que, assim, foram se somando, tornando essa unidade bela, estética, organizada, uma gestão de excelência, unidade operacional, e que hoje nós temos o desafio de, com mais tecnologia, um uniforme mais propenso e adequado à questão do ambiente, que é a Mata Atlântica, armamento de última geração. Hoje a unidade, ela cresceu muito, seja nos armamentos utilizados, seja nos equipamentos, viaturas novas. Nós vivemos hoje um sonho para a polícia em todo o Brasil. Nós temos muito que agradecer, e agradecer porque este momento está passando, mas o legado já está ficando, de uma nova Caema, cada vez mais forte, de espírito, corpo e alma. Atenção Caema, se sentindo! Esqueça aí! Senhor, vai! Para a oração do Guerreiro da Mata! Senhor! Vós seguirás o Guerreiro da Mata, para servir e proteger, fazer um sorte de corpo e alma, dar uma astúcia para combater, a persistência para sobreviver, a esperança e a certeza do redondo, e agradecer também, Senhor Deus, a imponência do Jequitimá, para na Mata irá como guardião, na defesa da sociedade, e se tivermos que padecer, eu passamos com dignidade, e mereçamos a nossa glória! Caema, Bahia, Brasil! C'estis eis 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 e